Fala pessoal, recadinho super importante aqui para vocês. Lembrando, hoje finaliza o carrinho e finaliza a formação da terceira turma do meu curso de pesca de Robalos, totalmente online, curso 100% online. Você pode assistir as aulas quando quiser, da maneira que quiser, e quantas vezes quiser, basta você cadastrar o seu login e a sua senha, desde que você compre o curso. E encerra hoje as inscrições, tá pessoal? Então, se você não fez ainda o aperitivo, para conhecer um pouquinho, bem pouquinho assim do curso, baixou o meu ebook, a Arte de Pescar Robalos, e assistiu as quatro aulas do workshop gratuito para ter uma ideia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ará, assista, se você gostou, compre o curso, pessoal. Hoje, à meia-noite, se encerram as vagas, também se encerra aí o workshop, e aí você vai ficar chupando o dedo, tá pessoal? Que depois, a partir de amanhã, encerrou as vagas, encerrou, quem entrou a formação da terceira turma, se fez, e aí, só quando eu fizer o lançamento, novamente, isso demora um bocado, que eu vou acompanhar toda essa turma, lembrando que o curso, no finalzinho, vai ficar com em torno de 150 aulas, pessoal. É o beabá completo aí, da pescaria de robalos com isca artificiais. É 100% online, é muito completo, muito guia de pesca, faz o curso, para efetivamente se tornar um pescador melhor, e conseguir, né, levar os guias. Eu explico para você, desde a parte comportamental do peixe, todas as influências que existem nessa pescaria, que não é uma pescaria fácil, formação de ponto, como você vai fazer para achar pontos novos, te dedico todo, vários e vários modos, nas influências de tábua, marés, pressões, temperaturas, cores de água, isca, todas as técnicas, arremesso, todas as técnicas, são 13 módulos ao total, 12 módulos, mais um módulo bônus. Total vai chegar a 150 aulas, hoje já tem lá mais de 120, não perde tempo não, os dois links estão aqui na descrição, vai lá, baixa o e-book, cadastra, baixa o e-book, assiste as quatro aulas gratuitas do workshop, está aí disponível para você, só hoje até a minha noite. Gostou? Compre o curso, se você tentar comprar a partir de amanhã, não vai mais conseguir. Lembrando que você pode pagar o curso em 10 vezes sem juros, fica igual uma Netflix e vale muito, muito, muito a pena. Se você não quiser comprar ele no cartão de crédito em 10 vezes, eu tenho um desconto bem bacana, caso você venha comprar à vista, me chama no WhatsApp, vou deixar aqui embaixo também o meu WhatsApp. Valeu pessoal, um abraço para vocês, ótima noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho